Música 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 Oi, eu estou indo na viagem para resolver minhas coisas Tome conta da fazenda bem tomada, viu? O que você fizer fica bem feito Tchau! Tchau! Vai com Deus, viu? Vamos pegar lá, gente Música 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 Pensa deus, vim, oxe Eles tão cantando, vim Tu é doido, homem Rapaz, agora é pra falar a verdade Eu vou aproveitar que o Marcolino hoje viajou Esse eu mato pelo menos dois Lambu daquele dali, eu vou comer purê Marcolino não me pagou pra copar carne Nem o Eu vou bem caladinho Eita gota Rapaz, tu tá andando tudo de casal Tu é doido, homem Eu não tô acreditando que eu tô andando de por aí, não Eu espero nem papai sair direito Eita, meu Deus do céu Eu vou logo olhar quem é Eita negócio da gota serena, rapaz Não matei aquele Lambu, porque Eu já dei tiro com sua peste, com essa espingarda O cano já tá tronto Eu tenho que comprar aquela espingarda que a Zarenda tá vendendo, rapaz Ele tá vendendo num preço bom da peste pro setecento Tu é doido, rapaz Ô mãe que eu não tá acreditando que é tu que tá aqui caçando não E quem disse que eu tô caçando? E essa espingarda aí é pra quê? Essa espingarda aqui? Sim E eu não tô vigiando a fazenda do teu pai de nada agora Eu escutei os títulos, mas eu não sou doida não, viu? Tanto que não é pra tu caçar, não quer ninguém caçando aqui Porque essa sarinhema é pra criar, é pra criar aqui, não é pra ninguém tá comendo ela não Ai, sarinhema, eu sei que eu não vou mexer não, que eu não tô doido não Porque eu gosto demais delas cantando de manhã, eu me acordo com elas Eu ia matar um lambu, danada E papai também não quer que eu mexa num lambu não, mas se teu pai não tá me pagando eu vou comer o quê, marido? Não me diga, vai Só os ovos, velho Não, rapaz, só os ovos, não dá pra comer não, direto, ovos, ovos Mas ovos é bom, marido, pra saúde Isso é que tem véssa, rapaz Olha, me dá Me dê minha espingarda Vou dar não, vou dar não Que ninguém quer mexer em nadar aqui não, viu? Tá certo, eu não vou caçar mais não, eu já fiz já Olha, teu pai já foi, danada Foi agorinha Foi agora? Foi Mas eu só dei tempo pra ele sair, que tu já começasse, não foi? Mas tu tava adivinhando Eu pensei que ele já tinha saído faz tempo, danada, agora eu vou dizer a tu Não tá passando nada na tua cabeça não, danada? Não Não? Não, queria que passasse o quê? Depois tu já fez bora Já Aí só tá eu e tu aqui na fazenda, né? É, eu tô tomando de conta da fazenda todinha agora Tem mais ninguém Mais ninguém? Não tá me pensando nada não, danada Tu tá querendo o quê? Dê logo, o que é que tu tá querendo? Eu vou dizer a tu, viu sim Era bom então, chamegado, danada, só eu e tu Era mesmo, era magnífico O que é, Mariana? O que é, Mariana? Me disse só uma coisa Como é que o Lindo foi resolver o quê, danada, que ele não me disse nada? É, ele disse a tu não, foi? Poxa, disse, eu disse, tu vai pra onde ele disse umas coisas pra mim resolver? Ficou calado, rapaz Ah, eu vou te contar o que foi lá que aconteceu, viu sim Conta, rapaz É porque faleceu uma tia dele, sabe? Vai pro enteigo Oxa, a Rafa foi enterrada, Marquinhos Já? Já, aí ela não era boa, era do Moni, entende-se? Aí deixou uma parte da herança pra papai Ah, papai, foi lá resolver Foi buscar o dinheiro, pai Já, pai Eita, rapaz, gostei dessa conversa, isso Gostou? Será que ela peste, vai pagar meu dinheiro quando ele chegar? Acho que com certeza E vai pagar mais com um acréscimozinho Ah, pô, eu gostei, hein Fazer nada Não vamos perder tempo não, viu? Chega pra cá Ha, ha, ha Tá, fálido Ô, Mariana Calhado, tá na porta Acho que não foi meia hora que eu saí, Mariana já fez coisa pra tu sair Eu vou ver se ela tá lá embaixo Mariana Mariana, tá, rapaz Ô, Mariana Eita, peste Mariana Hum Na hora que teu pai chegar com aquela bufufa de dinheiro assim Aí eu vou chegar nela assim Maculino Vim aqui pedir sua filha em casamento Hum, tu vai pedir mesmo? Quem pede tá aqui, Mariana Os pés doidos Olha, se eu não pedir Pode botar meu nome de Maria Apoio tá certo Vamos esperar ele chegar Deixa comigo Ha, ha, ha Não pode dar nada mais que tá O gato tudo solto pelo aqui que era pra estar no curral Ô, Marquinha Não dá nada ele foi, rapaz Hum, hum O que você vai fazer essa, Mariana? O que você vai fazer essa aqui diz? Não, papai, não é nada não É nada não comum é nada, diga É porque assim, sabe, o Marquinha tá esperando o senhor chegar Eu? Era Pra que, rapaz Pra que até quando eu chegar? É que ele queria falar um negócio com o senhor Diz o que tu quer falar comigo? Diz logo Vai, Marquinha, fala O Marquinha, vocês queriam falar com o papai? Marquinha, pedir um negócio lá Olha, bora Cuida, fala logo, rapaz Diz você esse negócio? Oxi Ô, Marculino, é porque eu tava assim, sabe Quero tirar uma dúvida, sabe? Que dúvida tu quer tirar? Diz aí pra eu ver Aí eu vou tirar uma dúvida com o Marquinha Eu disse que tirar foi, Mariana Você disse que ia pedir Hum Ô, Marculino Diga, diga Se a pessoa, assim, fosse pedir Pedir o que? Pra trabalhar, é? A... A mão do Mariana, assim, em casamento, sabe? Tu deixava ela casar? Você conversa, rapaz, não teve o que falar não, velho? Hein? Tá vendo, Mariana? É por isso que eu não peço Tô doido não, rapaz Deus me der Ô, Marquinha São as ideias, né, rapaz Você quer dizer que teu nome é Maria, né? Maria? Sim De jeito nenhum, meu nome é Marquinha Hihihi Oxi Vai, desapareça aqui, senão tu vai ver qual é o Marquinha Não, 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 não Vem, vai, 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 vai Banda, né, tá já vai Tchau, tchau.